Hoje pela manhã, refletimos sobre a mensagem da Páscoa, pensando naquela sexta-feira, quando Jesus foi traído, preso, levado à cruz, e a igreja se dispersou, e o povo do Senhor, seus discípulos, se dispersaram, se trancaram nas casas, e o sábado fez sábado de oração e isolamento, até que domingo cedo a mensagem veio, Ele está vivo. Mas nos últimos dias, nós nos preocupamos muito com a mensagem da Páscoa, porque os cristãos, ao longo do tempo, foram perdendo a essência da mensagem bíblica. E hoje, então, celebramos Páscoa com coelhos, com ovos de Páscoa, com malhação de Judas, abstinência de carne vermelha, temos um sincretismo da mensagem bíblica com a religiosidade, com o comércio, perdemos a essência. A Páscoa, que nós comemoramos, ela, de fato, tem a sua origem no Velho Testamento, quando o povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão no Egito, foi liberto pelo Senhor. O Senhor tirou o povo da escravidão através de Moisés, e foram dez pragas sobre o Egito. Mas a décima praga foi a morte dos primogênitos, e o povo de Deus foi orientado a ficar em suas casas, a untar os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro, e a ficarem prontos para a partida. E naquela noite, a morte passou em todo o Egito, levando todos os primogênitos. Mas na casa do povo de Deus, que tinha a marca do sangue do cordeiro, a morte passou por cima. E a palavra Páscoa tem exatamente esta ideia. Passou por cima, ou passar por cima. A morte não alcançou aqueles que creram na palavra de Moisés, e que dependeram do Senhor. A Páscoa passou, então, a ter esse sentido. Saída da escravidão, liberdade. Saída, o livre, da morte. E este sentido da Páscoa, é o sentido que chega a nós, a igreja dos dias atuais, através de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele é a nossa Páscoa. Por quê? Porque assim como na Páscoa do Antigo Testamento, o povo de Deus foi tirado da escravidão do Egito, foi liberto da escravidão, e liberto da morte pelo sangue do cordeiro, da mesma forma, Cristo Jesus veio ao mundo como cordeiro de Deus, para morrer na cruz, nos libertar do pecado, nos tirar deste Egito de escravidão, e nos colocar numa nova vida, numa caminhada para Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, esta pessoa é liberta da escravidão do pecado, ela deixa o Egito, ela começa uma nova caminhada em Cristo Jesus, e é isso que o apóstolo Pedro diz, que nós nos tornamos, então, peregrinos e forasteiros nessa terra. Não somos daqui, não vamos ficar aqui, essa não é a nossa morada, nós somos peregrinos e forasteiros. E hoje pela manhã nós pensamos, então, sobre a mensagem de Jesus na sua ressurreição, quando a igreja estava tão aflita, tão dispersa. E fica aí, então, a pensar que na ressurreição de Jesus, naquela primeira manhã de domingo, ele trouxe uma mensagem para a igreja. O Novo Testamento vai dizer que ele ficou, depois que ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias com a igreja, aparecendo em vários momentos, e eu fiquei pensando, qual a mensagem do Cristo ressurreto para a sua igreja? Qual a mensagem daquele que venceu a morte e venceu tendo uma igreja que ele edificou, amedrontada, trancada, dentro das suas casas? Qual foi a mensagem? O que ele nos diz como Cristo ressurreto? O que ele disse à sua igreja logo depois de sair do túmulo? Ao escrever a igreja em Corinto, em sua primeira carta, capítulo 15, versos 5 a 8, Paulo disse que Jesus, ao ressuscitar, versos 5, 1 Coríntios 15, apareceu a Céfase, depois aos doze, depois apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram, depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro, diz Paulo, verso 8, de primeiros 40 e 15, e por derradeiro, de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Então perceba que a mensagem da palavra de Deus diz que o Senhor, após ressuscitar, apareceu em vários momentos a sua igreja, a seus discípulos. E Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 1 a 3, ele diz que Jesus apareceu a muitos e ficou entre eles, no espaço de 40 dias, antes de subir ao céu. Veja, Atos capítulo 1, versos de 1 a 3, fez o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes pelo espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernente ao reino de Deus. 40 dias. aparecendo a sua igreja em muitos momentos e para grupos grandes, como Paulo diz, que apareceu a cerca de 500 reunidos. Jesus ficou ainda muito tempo com a sua igreja antes de subir ao céu. Então, eu fiquei a me perguntar o que ele disse a sua igreja nesse espaço de tempo de 40 dias, nestas aparições que Jesus teve para a sua igreja, o que ele disse? Qual a mensagem? Claro, durante este culto eu não posso aqui trazer todas as mensagens de Jesus nessa aparição de 40 dias porque nós ficaríamos à noite aqui. Mas eu lhe deixo um dever de casa. Eu selecionei alguns momentos que eu considero muito especiais desta aparição de Jesus à igreja neste tempo de 40 dias, mas eu deixo para você agora o dever de casa. Procure no Novo Testamento, nos Evangelhos, os outros momentos em que Jesus apareceu além destes que eu vou citar aqui e reflita sobre a mensagem dele. O que ele disse à igreja? O que ele disse a nós? O que ele diz a nós? O que ele gostaria que a gente soubesse naquele momento em que ele saiu do túmulo e ficou com a sua igreja antes de subir ao céu? A primeira mensagem que eu queria compartilhar com você que Jesus disse à sua igreja naquele espaço de tempo depois da ressurreição e antes de subir ao céu ela se encontra registrada em João capítulo 20 versos 15 a 17 eu selecionei essa mensagem porque ela é a primeira ela é a mensagem daquela manhã daquele início de dia do domingo quando as mulheres vão ao sepulcro para untar o corpo de Jesus como era costume na época veja então comigo João 20 de 15 a 17 e olha o que diz a palavra de Deus perguntou-lhe Jesus mulher por que choras? a quem procuras? ela julgando que fosse o jardineiro respondeu-lhe senhor se tu o levaste diz-me onde puseste e eu o levarei disse-lhe Jesus Maria ela virando-se disse-lhe em hebraico Rabone que quer dizer mestre disse-lhe Jesus deixa de me tocar porque ainda não subi ao pai mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai o meu Deus e vosso Deus veja como é que Mateus registra este momento Mateus 28 versos 9 e 10 diz assim e eis que Jesus lhe veio ao encontro dizendo salve e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram então lhes disse Jesus não temais e de dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e ali me verão primeira aparição naquele domingo cedo Jesus aparece as mulheres que foram ao sepulcro qual a mensagem? não temais a primeira mensagem de Jesus é a mensagem de conforto não tenham medo não tenham medo em vários momentos no ministério de Jesus eles se dirigiam a seus discípulos assim não tenham medo foi por exemplo na tempestade quando o barco parecia que ia afundar que antes de Jesus acalmar o barco quando Pedro vem andando sobre as águas para um encontro com Jesus e de fato a primeira impressão deles era que era um fantasma a primeira mensagem de Jesus foi não tenham medo naquela ocasião Jesus estava muito mais preocupado em acalmar o coração dos discípulos do que acalmar o mar o mar ele acalmou depois não tenham medo esta é a mensagem do Cristo ressurreto igreja servos de Deus nós que confiamos um dia no Senhor colocamos nele a nossa fé andamos com ele temos vivido com ele temos visto e ouvido de relatos temos experimentado respostas dele em tantos momentos da nossa vida não tenha medo o momento é difícil estamos isolados preocupados alguns de nós temos parentes amigos que foram alcançados pelo vírus não tenham medo não tenham medo Jesus está conosco ele está vivo ele não está no sepulcro ele não está na cruz não tenham medo mas também Jesus vai dizer uma mensagem complementar a esta confie confie pois temos o mesmo Deus e Pai olha o que Jesus diz e de dizer aos outros que nós temos o mesmo Pai ele disse eu vou para meu Pai e vosso Pai o meu Deus e vosso Deus o Deus que tirou Jesus do tubo o Deus que o ressuscitou e o levou ao céu e o assentou à sua direita é o meu Deus é o seu Deus é o meu Pai e é o vosso Pai e é esse meu Pai seu Pai que Jesus quando nos vê preocupados com o que comer com o que vestir o que vai acontecer amanhã Jesus chama a nossa atenção para dizer assim esse nosso Pai tem muitos pássaros nesse mundo estes pássaros não semeiam não colhem no entanto todos eles tem o que comer todo dia esse Jesus que tem o meu Pai e o seu Pai que é meu Deus e seu Deus ele diz quando nos vê preocupados com as coisas que virão ou poderão vir ele diz o meu Pai tem flores espalhadas nesse mundo todo e algumas delas são tão belas que nenhum rei nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas no entanto elas nascem são tão belas e rapidamente morrem e Jesus que nos traz essa mensagem de não temer e que diz para dizer aos outros que ele estava subindo para o Pai que era dele nosso o Deus que era dele nosso ele diz assim se meu Pai cuida dessas flores se meu Pai cuida destes pássaros como não vai cuidar de vocês que são seus filhos que fizeram dele o seu Deus não temes o nosso Deus é o mesmo Deus de Jesus é aquele que o tirou do túnel o nosso Pai é Pai de Jesus por isso o Novo Testamento diz que Deus nos fez herdeiros deles e herdeiros dele e co-herdeiros de Cristo essa é a primeira mensagem mas a segunda mensagem deste Cristo que ressuscitou no domingo cedo que tinha uma igreja amedrontada escondida ela está registrada em Marcos capítulo 16 versículo 14 e diz assim por último então apareceu aos onze estando eles reclinado à mesa e lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração por não haverem dado crédito ao que tinham visto já ressurgido a segunda mensagem de Jesus é olhar sua igreja encontrá-la reunida e repreender porque não deram crédito quando as mulheres que foram ao sepulcro voltaram dizendo ele está vivo Jesus repreende a incredulidade do coração da sua igreja interessante que Lucas relata este encontro assim Lucas 24 de 36 a 43 enquanto ainda falavam nisso o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes pai seja convosco mas eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito ele porém lhes disse por que estáis perturbados por que surgem dúvidas em vossos corações olha aí as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo apalpai-me e vede porque o espírito não tem carne nem osso nem percebeis que eu tenho e dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés não acreditando eles ainda por causa da alegria e estando admirados perguntou-lhes Jesus tendes aqui coisas que comeu então lhe deram um pedaço de peixe assado o qual ele tomou e comeu diante deles depois lhes disse são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém vejam que mensagem o Senhor nos traz aquele Cristo que tinha acabado de sair do túmulo ele repreendia a incredulidade do coração foi isso que ele fez com Tomé a primeira vez que apareceu Tomé não estava no culto não estava com a igreja quando então disseram a ele que Jesus estava vivo ele duvidou no segundo culto oito dias depois Jesus apareceu de novo Tomé estava ali e o que Jesus disse a ele foi assim não sejas incrédulo mas crente põe aqui põe aqui os teus dedos toca aqui o que tu está querendo tocar meus irmãos não sejamos incrédulos confiamos na palavra de Jesus vivamos pela palavra de Jesus o maior impedimento que nós temos a ação de Deus é a nossa fé a incredulidade quando entra no nosso coração ela é barreira para o agir de Deus Deus não faz mais do que o que poderia fazer porque nós cremos pouco no que ele pode fazer não sei quantos de vocês conhecem a história de George Miller um servo de Deus que viveu no século XIX na Inglaterra se você digitar no Google aí na sua frente 50 mil orações respondidas vai aparecer uma lista imensa de sites de mensagens falando de George Miller ele é um homem que é conhecido como aquele que teve 50 mil orações respondidas registradas porque ele era cuidadoso nos seus registros quando ele se converteu e Deus falou ao seu coração e ele teve que abrir mão da família que não aceitava a sua conversão Deus pôs no coração de George Miller que ele devia cuidar de órfãos então ele começou a fazer orfanatos em toda a Inglaterra mas ele tinha um pacto com Deus e o pacto era que ele nunca pediria dinheiro a ninguém para manter os orfanatos ele entendia que Deus haveria de suprir porque Deus havia de honrar a sua fé ele nunca pediu dinheiro a ninguém e ele construiu cinco grandes orfanatos na Inglaterra e alimentou até a sua morte 10.024 órfãos alimentou e educou 10.024 órfãos na sua biografia tem vários exemplos de momentos em que no orfanato não se tinha o que comer mas ele reunia as crianças para orar e agradecer e muitas muitas vezes após orar e agradecer alimentação chegava de alguma maneira Deus tocava o coração de alguém Deus tocava o coração de alguém conta-se que alguém ligou para ele querendo ofertar para os orfanatos dele mas queria que ele dissesse qual era a necessidade ele nunca disse e aquele moço depois de pensar e refletir na atitude daquele servo de Deus contribuiu com uma grande quantia aos 70 anos de idade 70 anos Jorge Miller começou a viajar pelo mundo fazendo conferências na juventude ele havia sido dispensado do serviço militar porque não tinha condições físicas era incapaz e com 70 anos esse homem começou a viajar pregando o evangelho até 87 anos ele viajou em a 42 países percorreu a distância igual a 8 vezes a circunferência da terra e pregou em 3 idiomas para mais 3 milhões de pessoas era tido como incapaz fisicamente Jorge Miller orou por 5 amigos seus muito queridos que ele queria que fossem salvos que conhecessem a Cristo como salvador o primeiro se converteu 5 anos depois que ele começou a orar o segundo se converteu 10 anos depois que ele começou a orar o terceiro e o quarto se converteram 25 anos depois que ele começou e continuava orando e o quinto o último se converteu 50 anos depois que ele começou a orar na verdade o último se converteu depois que Jorge Miller já tinha falecido depois de morto ainda até onde vai a nossa fé até onde vai a nossa confiança no Senhor quando oramos por essa situação desse vírus desse isolamento nosso até onde confiamos que Deus vai agir até onde confiamos que ele vai responder as nossas orações quando o anjo visitou Abraão para anunciar que ele teria um filho que Sara sendo idosa e estéreo teria um filho a palavra diz lá em Gênesis 18 que Sara sorriu e quando ela sorriu o anjo perguntou para Abraão há por ventura alguma coisa difícil para o Senhor Gênesis 18 verso 14 há alguma coisa difícil para o Senhor alguma coisa impossível para Deus há algo que Deus não possa fazer há algo que ele não possa realizar até onde vai a nossa fé Jesus repreende aquela igreja iniciante da incredulidade porque não creram porque quando os outros vieram dizer que eu havia ressuscitado vocês duvidaram porque não creram e quando ele apareceu e falava com a igreja reunida todos estavam espantados amedrontados e duvidando achavam que era um fantasma e ele diz por que vocês ainda não estão crendo tem o que comer aí me tragam o que comer sou eu por que duvidamos por que não cremos pastor David Orlen em uma das suas palestras sobre oração e a palestra era oração segredo imutável dos líderes e das igrejas de alto impacto congresso congresso multiplique de 2016 repetidamente ele perguntava você acredita que Deus pode fazer coisas maiores do que você pode fazer você acredita que Deus pode fazer coisas melhores do que você pode fazer você acredita que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que você pode fazer você acredita que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que você pode fazer. E ele respondia, se você acredita, então confie nele, ore a ele, dependa dele. Quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê e que se pedirmos algo ao Pai em seu nome, ele realizará, ele está falando não de nós, ele está falando de Deus. Ele está dizendo que não há nada que Deus não possa fazer. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-no concederá em meu nome, João 16, 23. E acrescenta, até agora nada pediste, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Em verdade, em verdade, eu vos digo que qualquer que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não sou eu que fará, não é você que fará. É Jesus, eu o farei. Então, naquele segundo encontro, naquele segundo momento, a igreja estava ali e o Cristo ressurreto disse, tirem a incredulidade. Mas também ele chamou atenção para uma outra coisa. Ele disse que aquela igreja devia ficar atenta e nós precisamos ficar atentos ao cumprimento das escrituras. Ele diz assim, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. olha a escritura. A nossa igreja tem uma campanha anual de leitura da Bíblia. Olha a escritura. Veja o que diz a escritura. Ela vai se cumprir. Não é uma questão de gosto meu ou seu. Não é uma questão de tempo meu ou seu. Ela vai se cumprir. Então, olha a escritura e molde-se a escritura. Molde a sua vida pela escritura. Não faça o inverso. Não molde a escritura pela sua vida. Não tente achar justificativa na escritura para coisas que você pensa, age, faz ou quer. Pelo contrário, mude o seu pensar, mude o seu agir, mude a sua vida pela escritura. Eu tenho me assustado, irmãos, e aqui não tem nenhum julgamento meu. Longe de mim. Quem sou eu? Mas eu tenho me assustado vendo como a igreja rapidamente tem mudado as suas práticas nos últimos dias. Repito, não tem aqui nenhuma crítica porque eu tenho servos de Deus que eu amo muito. Homens de Deus que conhecem muito mais a Bíblia do que eu. Mas me assusta como nós estamos mudando rapidamente. Ceia online, batismo online, casamento online. Será que nós estamos orando para Deus mudar essa situação? Ou nós já estamos nos adaptando porque não vamos sair dela? Será que nós acreditamos que de fato Deus vai parar com essa pandemia e nós vamos voltar à vida normal? Ou nós estamos orando por orar, não acreditamos que isso vai acontecer e já estamos nos adaptando porque a vida daqui para frente vai ser assim? Repito, não estou criticando ninguém. Só estou querendo resposta para mim mesmo. Eu oro para quê? E quando eu olho a escritura, o que eu vejo de cumprimento dela? Eu preciso ficar atento à escritura. Porque ela não vai passar, eu tenho que olhar para ela e a minha vida tem que ir para ela, a vida da igreja tem que ir para ela. Não importa o que os outros vão dizer ou pensar ou fazer, é a escritura. Jesus disse, olha, cuidado porque não vai passar nada. Ele disse, tudo o que me aconteceu estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Velho Testamento Jesus está resumindo ali. Tudo o que me aconteceu estava lá. Por que vocês não estavam olhando lá para saber que o que me aconteceu foi cumprimento do que estava lá? Então, para nós hoje, olhe de novo para o Novo Testamento. veja o que está lá e veja o que está acontecendo, o que está se cumprindo. Então, não tire o olho da escritura. A terceira mensagem que eu trago para a gente nessa noite, do Cristo que ressuscitou e falou à sua igreja antes de subir aos céus, antes de voltar ao Pai. Ela se encontra em João 21, de 1 a 11. O texto diz assim, Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberias. E manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, também chamado Dídimo, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, Jesus, Filhos, nada tendes que comer? Responderam-lhe, Não. Disse-lhes, Jesus, Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Senhor, quando pôs Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de duzentos côvados. Ora, ao saltarem na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. entrou Simão Pedro no barco, puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Veja, mesmo após tantas aparições de Jesus, mesmo após Jesus repreender a igreja pela incredulidade, muitos abandonaram a fé e voltaram de novo à vida normal. Entre estes, Pedro, que era o líder. E Pedro desistiu, voltou a pescar, e muitos foram correndo. E aqui talvez valha a gente lembrar a importância de uma decisão do líder, a importância de uma atitude do líder. haverá sempre alguém para ser seguido. Mas a mensagem que eu quero que você atente aqui é porque Jesus está sempre cuidando de nós, mesmo quando a gente está abrindo mão das coisas. Ele está decidindo a cuidar de nós. E ele se virou para o grupo, mesmo quando o grupo tinha decidido voltar a pescar, esquecer toda a missão que tinham. e a pergunta foi, filhos, não tendes o que comer? Jesus está olhando para nós. Filho, não tendes o que comer? Jesus tem preocupação com a nossa situação. Filhos, não tendes o que comer? Mas a mensagem aqui, e talvez a principal, era que Jesus queria relembrar aqueles discípulos para o que ele havia chamado no início. Para o que ele havia constituído aquele grupo como a sua igreja. E ele disse, edificarei a minha igreja. Jesus, quando o chamou lá no início, disse que os faria pescadores de homens. E ao invés de pescarem homens, eles agora estavam pescando peixes. voltaram para a vida velha. Então Jesus vai relembrá-los da missão, dizendo assim, lancem a rede do lado direito do barco. E o texto diz que era um pequeno barco. O lado direito, o lado esquerdo, não faz muita diferença numa hora dessa. Mas a questão não era o lado. A questão não era a distância do barco da praia. A questão é que quem estava mandando era Jesus. E quando Jesus mandou lançarem a rede do outro lado, cento e cinquenta e três grandes peixes. E aquela pescaria nada mais era do que uma lição concreta. Jesus dizendo, eu não chamei vocês a isso. Isso eu dou para vocês. Isso eu cuido. Eu chamei vocês para pescarem homens. E a outra lição tão preciosa é que Jesus dá àquela igreja ali. Aqueles líderes que estavam ali pescando, que tinham abrido mão da missão da igreja que tinham sido edificados. Jesus disse, lançai a rede à direita e a chareza. Lançaram na pois e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Jesus não só relembra a missão que eles tinham, mas eles aprendem como é importante a obediência. Sob a ordem de Jesus tinha peixe em abundância. Sob a palavra de Jesus tinha peixe em abundância e grandes peixes. Sob a palavra de Jesus a rede não rasgou. Sob a palavra de Jesus mesmo perto da praia tinha cardume. Como vai a nossa obediência? Quando Jesus está mandando algo para você como é que você reage? Qual é o seu nível de obediência? Não ao que você não sabe, mas ao que você conhece da escritura. Se você tivesse que olhar a escritura e tudo que você conhece, tudo que Jesus lhe dá de ordem, de mandamento, e você tivesse que se dar uma nota de zero a dez, onde zero é reprovado e dez é aprovado com mérito, que nota você se daria? O Cristo que ressuscitou chamou a sua igreja e mostrou a ela a importância de obedecer a palavra dele. Lance a rede. Do outro lado, o milagre aconteceu. A última aparição de Jesus, eu quero encerrar com essa série, deixo de dever para você o restante das aparições, mas a última aparição foi exatamente na hora de subir ao céu. Lucas registrou esse momento em Atos capítulo 1, versos 3 a 11, e diz assim, aos quais também depois de haver padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mil vistas. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Assim, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhe, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam e uma nuvem o recebeu ocultando-o dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estás aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de viver, assim como para o céu o vestizinho. Mensagem final do Jesus ressurreto antes de subir ao céu para a sua igreja. Há coisas que não nos compete saber. Apenas precisamos confiar. quando eles indagam, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? A resposta é, a voz não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Às vezes ficamos tão inquietos, querendo saber de detalhes das coisas, querendo saber de resultado das coisas que não nos competem. Apenas nos compete confiar. Por que você quer saber isso? Por que você está curioso? Confie. e a segunda mensagem do Cristo ressurreto à sua igreja é que temos uma grande missão a realizar. Mas o mais importante é que ele diz que temos uma grande missão, mas também ele diz que nos deu capacidade, nos deu capacitação, nos deu as condições de cumprir a missão. Ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a missão é ser testemunha. Não é pregar, é ser testemunha. Não é fazer teologia, é ser testemunha. É falar do que Jesus fez. Quem é testemunha é alguém que está envolvido no processo, quem é testemunha é alguém que presencia, que participa. Testemunha não é alguém que sabe, que ouviu dizer, não, testemunha é alguém parte do processo e ele diz, vocês serão minhas testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria, Confins da Terra, a missão que temos é essa, o Cristo ressurreto, está indo para o Pai, está subindo ao céu, mas diz, essa é a missão, mas ele diz também assim, não fiquem aflitos, porque eu já estou dando a vocês o poder, a capacidade de cumprir a missão, e esse poder e essa capacidade vem do Espírito Santo em vocês. enquanto a igreja olhava, vendo Jesus subir e ficava parada ali, dois anjos vêm para tirá-los daquela situação de êxtase e trazê-los à realidade, e eles vão dizer assim, varões, por que que vocês estão olhando para cima? O Jesus que vocês estão vendo que subiu, virá da mesma forma que o viste subir, ele virá. Então a mensagem é muito clara, meus irmãos, temos uma grande missão, mas Deus nos deu poder, Deus nos deu a condição, mas temos uma promessa a aguardar, temos uma promessa para esperar aquele que vocês viram subir, vai voltar, da mesma forma que subiu, vai voltar, ele vai voltar. Mensagem do Cristo ressurreto à sua igreja, não tem mais, não tem mais, confie, pois o meu Deus é o Deus de vocês, e o meu Pai é o Pai de vocês, não sejam incrédulos, ele pode fazer muito mais, se cremos, olhem as escrituras, porque elas vão se cumprir, vocês têm uma missão, sejam pescadores de homens, mas sejam obedientes, não apenas ouvintes da palavra, sejam obedientes, se eu disser que a rede é para ser lançada do lado direito, lance, não questione, obedeça, não fique preocupado com aquilo que você não sabe, não conhece, há coisas que só competem ao Pai, olhe para a missão, ela é grande, mas o Senhor nos deu condições de cumpri-la, mas acima de tudo, espere a promessa, ele prometeu lá no início que viria e veio, ele prometeu e disse que iria morrer, ser sepultado e ressuscitado, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, tudo se cumpriu, e agora ele diz assim, eu voltarei, eu voltarei, isso vai se cumprir, então deixo encerrar falando com você aqui, Jesus está voltando, e quando ele voltar, a palavra é que ele vai levar a sua igreja, aqueles que colocaram a fé nEle, você vai, você vai subir conosco, você tem colocado a sua fé em Jesus, ou em coisas, ou em santos, ou em você mesmo, ponha a sua fé em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, da sua maneira de viver, coloque a sua fé em Jesus, e se você tomar essa decisão, mande aí uma mensagem para nós, aí na nossa página você encontra os nossos contatos, nós queremos ajudá-lo a crescer na fé, mas você meu irmão que é crente, não esqueça da missão, o Senhor tem nos dado as condições, cumpra a missão, colhe a palavra, leia, seja atento a ela, mas acima de tudo, Ele virá, espere, Deus abençoa a tua igreja, o teu povo, Deus faz com que o teu povo continue confiando no Senhor, qualquer que seja a situação, e Deus salva aqueles nossos amigos, parentes, familiares, que não são sábios, salva-os enquanto é tempo, Pai, em nome de Jesus, Amém. Amém.